Quase 50 mil escolas públicas de todo o país oferecem ensino em tempo integral. A maioria dos alunos atendidos é do Bolsa Família. Até 2014, a meta do programa Mais Educação é chegar a 60 mil escolas. No programa Café com a Presidenta desta segunda-feira, Dilma Rousseff disse que só este ano foram investidos 1 bilhão e 800 milhões de reais nesse programa de educação em dois turnos. A maior parte dos recursos é repassada diretamente para a escola contratar monitores e professores, comprar material e preparar os espaços para receber as crianças nas atividades do chamado contraturno, que é o segundo turno. Além disso, o MEC também repassa um recurso a mais para as prefeituras, com o objetivo de garantir a alimentação de quem fica o dia todo na escola. O principal caminho para o desenvolvimento sustentável, para a valorização da própria sociedade brasileira, reduzindo as desigualdades, é a educação. Dar a todas as crianças as mesmas chances, desde cedo, as mesmas oportunidades, é isso que significa desenvolvimento sustentável. Por isso, nossa meta é chegar com a educação em dois turnos, a 60 mil escolas até 2014.